E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa porque a XJ não ligou aqui ó, na partida mano, teve que dar um tranco aqui então Agora eu tô de boa rapaziada, e o assunto de hoje mano, é a moto nova, tá ligado? Olha que o trem ligou quente hein mano, o assunto de hoje é a moto nova E eu tô indo mano, ali na Honda, pra dar uma espiadinha né mano, na nova CB1000 2020 Que é uma moto aí que tava forte aqui na disputa aqui, entre ser a moto nova aqui do canal né A nova CB1000, tá ligado? E é isso que eu quero dar uma olhada mano Cidade tá mano, vazia véi, tudo fechado ó, fechado, ó fechado, tá ligado? Diz que tá fechado né, mas tá isso que tá aberto ali, então meu Deus do céu Pô, vai levar multa da prefeitura, tudo mano O bagulho tá louco aqui na cidade, foi lançado o decreto que não pode abrir nada E quem abrir vai levar multa, e o negócio tá feio fi E eu quero ir lá na loja, não sei nem se a loja vai tá aberta né Mas eu quero ver se a CB1000 2020 tá lá na frente Pra não dar uma paparicada nela mano, porque eu tô me decidindo aí É, na moto nova, eu tô atrás de uma Tiger pra me testar, pra mostrar pra vocês né Porque eu falei da Tiger, eu falei que a Tiger era uma forte concorrente pra ser a nova moto aqui do canal Então eu preciso encontrar uma Tiger ainda pra me testar, tá ligado? Mas vamos dar uma olhada ali na nova CB1000, né? Porque eu tava falando de BMW HP4 no outro vídeo E a BMW HP4 tá custando R$67.000, mano E R$2000 e alguma coisa A BMW ainda, tá ligado? Então vamos dar uma olhadinha nessa aqui, que é 2020, né? Que 2020 é 2020, né pai? 2020 é zero, não tem conversinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Por onde que ele vai? Vai ter que ir lá na frente ali e voltar, hein mano Que ele não pode virar Vai ter que ir lá na frente e voltar, hein Parece que tá aberto ali, hein mano Sei não Sei se tá aberto Ah, rapaziada, o canal tá chegando em 11.850.000 inscritos Quer dizer que logo logo vai bater 12 milhões e a gente vai lançar essa moto nova aqui, mano Não sei o jeito que vai estar a situação do país, né? Na hora que lançar esse 12 milhões de inscritos Porque, mano, projeção é pra esse vírus aí que vai demorar muito tempo ainda E, rapaziada, vamos ter que conseguir se adaptar, hein, mãe Conseguir se adaptar porque o negócio ainda vai demorar muito tempo, mano Vai demorar uns dois meses ainda essa bagunça aí É, mano, tá complicado E ficou aquele negócio na dúvida, né? Pra escolher a moto nova Olha lá, tem a CB1000 2020 Daí tem a Tiger E eu tinha falado também da Hayabusa, né, rapaziada Na R1 Mano, bem na dúvida aí, negócio todo aí, né? Vamos tomar uma namoradinha ali na CB1000 2020 Que ela é uma moto nova aí que lançou agora Muito top, mano Muito top, tá ligado? E aí? Beleza? Hã? Tirei, tirei, tirei É, é o Brian Cumprimentar, assim, o cara já tá anti-coronavírus, né, mano? Já cumprimentou com o cotovelo, fi 1750 Isso é louco, hein, rapaziada Isso é doido, hein? Aê Gijotão Da hora, nós Tamo junto Vamos ver se vai encontrar a motoca ali, rapaziada 1750 Mano Tô louco atrás dessa nova CB1000 aí Ainda tem em outras lojas da Honda e não encontrei ela, mano Não tinha encontrado ela Vamos ver se tem aqui Vamos ver se tá aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu quero só ver Não sei se a loja tá fechada, se a loja tá aberta Será que tá fechada, será que tá aberta? Xixi Ali, ó Tá ali, rapaziada Tá ali Pelo jeito a loja tá aberta, mano Tem gente ali A bichona ali, ó Bonita, hein? Cê é louco Cê é doido, hein? Ah, faltou, né? Daí voava E aí, rapaziada Deu pra ver ela ali, mano? Tava atrás do vidro ali Tinha uma pessoa lá dentro Mas as portas tudo fechadas e tal Não sei se tá aberta, mano Não sei se tá aberta Eu sei que Tô bem decidindo ainda Sobre qual que vai ser a nova moto Tô com outro projeto aí Esse mês Um projetão, mano Que se der certo Talvez até empaco o negócio da moto Mas eu tenho certeza Que vocês vão me entender Porque se chegar Acontecer pra cá Eu vou contar, tá ligado? Mas a princípio, mano Tô muito atrás E eu tô doido mesmo, véi É por uma moto De um preço um pouco mais baixo, né? Com uma diversão maior Porque, mano 67 mil Beleza? 67 mil Numa CB1000, rapaziada Vai quebrar minhas perninhas, né, mano? Agora uma Tiger já é 30 e poucos 60 mil, 30 mil Já dá até pra, né? Fazer um consorcinho Financiamentozinhos ali Negocinho de leve Pra não aguentar pagar, né? É, moleque Coisa de louco, mano OBM Zona Série M Mas não aguenta XJ não, hein? Mas ele não aguenta XJ não Mano, tá virando igual O Resident Evil, tio Vai chegar uma hora Que cada um vai ter a sua Sua viatura de sobrevivência Tá ligado? Porque não é possível Mano, a rua tá ficando Cada vez mais vazia, mano Cada vez o negócio Tá ficando mais Sinistro, galera XJ, não É, BMW anda Mas não faz milagre, não, filho XJ não arrasta, não XJ não arrasta, não Coitada de uma BMW, né, galera, hein? Agora tem que ir uma hora no autódromo Pra nós tirar umas provas limpa com a XJ, né? XJ perde ou ganha de tal moto Tal moto, XJ ganha e XJ leva, tá ligado? O negócio é assim Porque, mano, tem cada lenda aí da XJ Uns fala que a XJ corre Outros fala que a XJ não corre Tá ligado? É uma zona, é uma bagunça Né? E... Já tô aprendendo a dar uns grauzinhos de novo com ela Porque eu voltei a andar com a moto mais Ai, meu Deus, a mulher de máscara, gente Cê é louco! Tá de máscara, corre! Eu acelerei no lugar errado, hein? Acelerei no lugar errado Sei que, mano, esse coronavírus Eu vou te contar, hein, mano Tá triste, hein, mano Tá triste esse coronavírus aí Pegou todo mundo de surpresa Pegou todo mundo de surpresa mesmo, mano Parou tudo, rapaziada Sabe o que vai ser o pior, mano? Que ainda vai ficar meses assim, mano Vai ficar até mês que vem tranquilo nessa situação Ó um prédio aí, ó Pra entrar aí e fazer uma bagunça Será que dá, rapaziada? Ó Tem logo quantos andares? Tem logo uns seis ali, hein Uns seis, sete andares ali, hein, moço Rapaz Rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Mano Tô louco pra pegar a moto nova, velho Sério Ai, ai, ai Que que vai ser de mim Esses 12 milhões de inscritos, hein? Vai vir a Tiger? Vai vir a R1? A R1 a gente ainda Não, testou também a R1 Eu ia falar que não testou Mas testou sim, mano Testou já umas par de motos aí Só tá faltando a Tiger Que eu tô achando que vai ser a que eu mais vou gostar Vai ser a que eu mais vou gostar Porque ela é mais altona Mais alta Mais espaço Mais, né Eu vi Uns comentários aí Que Pra quem já andou de 1.200, por exemplo As Tiger Acaba não tendo o mesmo conforto Dizem que a BMW é tipo Mais levinha e tal Já A Triumph, né Que a Tiger É mais pesadona Mano, tô bem na dúvida disso aí Parei na sombrinha aqui Porque sombrinha Sombrinha vive muito, né, mano E Complicado esse solzão aqui A marca da camiseta fica certinha aí na Do couro, tá ligado? Fica a marca da camiseta certinha Ó Estraladeiro É Que pipoca, hein, fi XJ Tão Solcano Eu ia mudar a escape da XJ Eu ia pintar ela Coronavírus tá atrapalhando tudo isso Quase que nós leva um capote ali Fazendo a curva em cima daquele troço Pra se nós leva um belo de um capote, mano Ó Tudo fechado, mano Açaizinha aqui Tá tudo, mano Virou The Walking Dead a cidade mesmo The Walking Dead, fi Virou The Walking Dead o negócio, maluco Cê tá doido E aí Que nem isso faz agora? Ó O lounge aí Da Zoma aí, ó Virou The Walking Dead Já era, fi Já era Não dá mais nada pra fazer na cidade Dá pra fazer mais nada, rapaziada Tamo todo mundo preso, mano Pô, aquele mano ali Trampou comigo já, hein XJ, tá um parça ali Os Poder falar E tá pipoco Trebarulhento, moço Aqui o bagulho faz barulho, né, rapaz Cê é louco, tiozão E aí, rapaziada Que que cês acham, mano Deixa aí nos comentários Cês acham que eu tô tomando a decisão, hein Pela moto nova, né Cês acham que eu tô tomando a decisão Porque Tá bem difícil escolher Né, igual falei Eu tô nesse negócio aí do Do preço Pra mim Acabar não tá valendo Tanto comprar por preço Caro e sim Por mais qualidade Mesmo da moto, né Negócio mais assim Bom Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho Por hoje É só Mas amanhã Eu tô de volta Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui Todo dia Um meio-dia E outro Seis horas da tarde E também Pra você que quer comprar Sua camiseta Sua blusa Seu boné do canal Meu site tá aqui, ó No primeiro link Da descrição Bom Por hoje É só Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até A próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau